As matrículas na UESP chegaram, e muitas são as expectativas dos inscritos. Contudo, muitas também são as dúvidas com relação ao ingresso na universidade via sistema de cotas. Vamos entender um pouco mais sobre o assunto? As políticas de ações afirmativas são direitos conquistados pela população preta, par e indígena no ano de 2012, com base na Lei nº 12.711. E o que seria o sistema de cotas? O sistema de cotas é um instrumento de reparação histórica que tem como objetivo instituir políticas públicas de culpabilização a pessoas indígenas e pessoas com características fenotípicas negras, estabelecidas pelo IBGE. E o que seria negros? Considera-se negros a soma dos pretos e pardos, que são a maioria da população brasileira, compondo mais de 50% de acordo com o PNAD. No Brasil, 19 milhões de pessoas se assumem como pretas, e quase 90 milhões se autodeclaram pardas. No entanto, isso ainda não é refletido no mercado de trabalho formal, quando falamos de cargos de liderança e chefia. Quando nós falamos de subempregos, 47% destes são ocupados por pessoas negras. Isso sem falar dos índices de repressão policial e um inchaço do sistema carcerário. A realidade de travestis e transexuais não é muito diferente. 78% das travestis e transexuais assassinadas no ano de 2020 também eram negras. Não serão considerados outros critérios fenotípicos. Ainda que você tenha pais ou avós negros, se você não possuir o fenótipo característico negro, não será um candidato apto ou sujeito da política. Essas comissões pegam a recomendação do Ministério Público Federal para evitar fraudes em diversos concursos realizados pelo país. Os critérios de raça e cor, divididos pela Universidade de Estado de Alta Piauí, são os mesmos IBGE, portanto, ao realizar a descrição, faça com consciência e responsabilidade. Assim, podemos construir uma universidade mais justa, plural e democrática.